Queira ou não queira, esse é meu lugar Queira ou não queira, esse é meu lugar Queira ou não queira, o samba é o meu lugar Diga a hora, o traje, a peça e o caminho E convide alegria pra entrar Seja em cima da laje ou no bojo do pinho Quero ver o suor soar Quando vou pra outro lado, viajo sozinho Conto cada segundo pra voltar Pro meu samba mobiliado de madeira e carinho Pois aqui é o meu lugar Queira ou não queira, esse é meu lugar Queira ou não queira, esse é meu lugar Queira ou não queira, o samba é o meu lugar E se vem a estiagem secando as ideias Tem um grande baú pra procurar Presto minha homenagem e esquento as plateias Pois a chuva não vai tardar E é depois da tempestade que vem a fartura E é um desatino pra criar Ai, ai, notas, palavras e rimas O samba é quem me cura Pois aqui é o meu lugar Hoje com 20 anos de carreira 20 anos de um mergulho em apneia Sem volta nesse universo Simbólico, político, estético que é o samba Eu posso dizer que o samba é meu lugar O samba é em si um fim Talvez a grande invenção do Brasil A grande invenção de brasilidade Também é um meio através do qual No decorrer desse século de história Vozes silenciadas Puderam se fazer ouvir E é sem dúvida um princípio O samba é a pedra fundamental Dessa construção frondosa que é O castelo da música popular brasileira Eu não quero com isso parecer Que eu sei tudo sobre o samba Porque eu não sei Acho até que nem o próprio samba sabe Também não quero dizer Que sou dono do samba Longe disso Já me senti inclusive muito O estranho com quem o samba falava Eu sou um ocupante desse lugar Um ocupante bem acolhido Acarinhado À vontade Mas ainda assim um ocupante Por uso campeão O início dessa construção lá Um século atrás Foi num rio Que a 1.300 quilômetros De qualquer fronteira nacional Naturalmente corria para o mar Para o oceano Olhava para o Atlântico Aquela altura A capital da impúbere república Já era salgada Marrenta E rachada A cidade oficial Mirava a França Paris Uma série de reformas urbanísticas Que iria fazer do rio Uma espécie de riviera dos trópicos Reformas obviamente Cheias de expropriações e violências A cidade oficial era transatlântica Portanto A cidade marginal Mirava a África Ali no contexto da pequena África Todas as tradições E as linguagens Que tinham sido trazidas Da África para cá A força Sempre convém lembrar Estavam cozinhando Esse caldeirão cultural De brasilidade Que é onde eu me banho Onde todos nós nos banhamos Queiramos ou não A cidade marginal também era transatlântica Nesse contexto É que o samba Começa a florescer O chefe da polícia Pelo telefone Manda me avisar Que na carioca Tem uma roleta Para se jogar Ai, ai, ai Deixa as mágoas para trás Oh rapaz Ai, ai, ai Fica as tristes Se as capazes e verás Tomara que tu apanhes Para não tornar Fazer isso Tirar amores dos outros Depois fazer teu feitiço Ai, se a rolinha Se embaraçou Você vê Pelo telefone Que é considerado Pela historiografia oficial O marco simbólico De inauguração do samba Para os nossos padrões de hoje Não soa muito Como uma canção Estruturada como tal É uma espécie de colcha De retalhos Um apanhado Uma compilação Porque a gente entende Como o samba hoje Também soa um pouco estranho É uma espécie de samba Machichado e tal É um pouco E a despeito do fato De ter sido registrado Pelo Donga Disse Que pelo telefone É uma criação coletiva Então já começamos A ir ignorando Os preceitos contemporâneos De direito autoral Além disso É o chefe da polícia Que avisa que tem Uma roleta para jogar Na carioca E o jogo era proibido Nessa época Corrupção policial Já existia ali também É puro swing Pelo telefone É puro swing É um drible do Garrincha No Maracanã Fazendo os Joãos caindo Por aqui e acolá Swing como o do João da Baiana Provável autor Não acreditado De pelo telefone Que um dia Teve seu pandeiro Apreendido Pela polícia Talvez o mesmo polícia Que avisou da roleta João da Baiana Teve o pandeiro Apreendido Porque o Brasil Para quem não sabe Foi o último país Do ocidente A criminalizar a escravidão Não sem antes Criar uma série De leis discriminatórias O senador Pinheiro Machado Um respeitável Senhor da república Quando soube Da apreensão Do pandeiro João da Baiana Deu-lhe um pandeiro novo Com salvo conduto Assinado de próprio punho No coro do pandeiro Para que ele nunca mais Tivesse o instrumento Apreendido Pinheiro Machado É nome de uma importante Rua no Rio João da Baiana Não Mas João da Baiana É Um dos alicerces Dessa construção Uma construção Que se vê Do Brasil todo Que se vê Do mundo todo Que se vê até De Marte Lembra do robozinho Oh coisinha Tão bonitinha Do pai Essa construção Que é o samba Seria muito conveniente Para mim E confortável Eu dizer Olha como é incrível O samba E como é que ele Só se impôs Por conta de sua estética Sua poética Sua musicalidade É óbvio que isso tudo Foi fundamental Para o samba Chegar onde chegou Mas houve um momento ali Anos 30 e 40 Brasil de Getúlio Embarcando no folclore Do futuro Folclore inclusive Em que a gente Está aprisionado até hoje E o Brasil Não se enganem Chegou a flertar Com o nazifascismo No contexto Da segunda guerra mundial Mas acabou casando Com os aliados Teve troca de tecnologia Base americana aqui Política da boa vizinhança Zé Carioca Carmen Miranda Chiclete com banana E o samba Começou a ganhar o mundo Começou a se confundir Metonimicamente Com o Brasil Se você pergunta Fora do Brasil O Brasil é o samba E claro O Estado Muito espertamente Começou a se valer Da popularidade do samba Aquela altura Já um establishment Já gravado no rádio Já tocando nos lugares Promoveu inclusive Concursos De sambas patrióticos Que faziam loas Ao Brasil De às vezes Compositores Que nem do Rio Eram Compositores de outros lugares Do Brasil Como Ari Barroso Mineiro Só que É um pouquinho De Brasil Ou Assis Valente Baiano Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor E o samba Foi Ganhando o mundo E se reorganizando No gueto também As escolas de samba Que já haviam Desde o final Da década de 20 Por aí Estavam começando A ficar grandes Esses espaços De pertencimento Que a gente normalmente Associa ao carnaval Naturalmente Que é a catarse Motivo de ser Da escola de samba Mas que durante o ano todo Recebe essas pessoas Para que ali Tenham um ambiente seguro Um refúgio Onde possam viver Sua ancestralidade As escolas foram Ficando grandes Os desfiles Foram ficando populares E elas começaram A desfilar Com sambas de enredo Que são primos Desses sambas Exaltação Os sambas Que tem um tema só E que fazem Peça em loas A esse tema Se a gente quer Ensinar o samba Para o mundo Tem que ter a escola Não é? Nesse contexto O samba Ali, ó Driblando Esse dilema Que estava posto Entre um certo Preservacionismo E um anseio De dialogar com o mundo Vai ficando Cada vez mais Claro Que não há Uma resposta simples Para isso Não dá Para afirmar Com certeza Mas a minha tese É que se não houvesse Não tivesse havido A absorção do samba Pela indústria fonográfica Ali nos anos 20 e 30 Depois o uso político Do samba pelo Estado Nos anos 40 A bossa nova Não teria a dimensão Que teve Nos anos 50 e 60 Tall and 10 And young And lovely The girl From Ipanema Goes walking And when she passes Each one She passes Goes off A bossa nova A bossa nova É foda Pode foda Pode De qualquer maneira É o Caetano falando Não sou eu Mas eu falo É foda E qual a novidade Da bossa nova O samba A essa altura Já era Como eu disse Um establishment As pessoas já sabiam Do samba Já era um patrimônio nacional E uma série De compositores De músicos Que tinham formação Numa academia Bastante europeizada Como ainda é No Brasil Trouxeram elementos novos Para esse samba Que já era Versado Naturalmente Por todo brasileiro Então a música De concerto O jazz Foram se incorporando E começaram a criar Ainda mais Essa Esse dilema Suposto Entre um preservacionismo E um anseio De globalização Teve a marcha Da guitarra elétrica Vocês já viram isso Arrubos assim Nacionalistas Contra uma estrangeirização Que já era Aquele momento Inevitável Aparentemente Nesse contexto A TV Começa a chegar No Brasil O Cride Fala pra mãe A TV Ocupa o centro Da sala Das famílias brasileiras Aos poucos É um processo E as poucas emissoras De TV Que tinham nessa época Começam a promover Festivais de canção Competitivos Muito populares Que faz com que Muitos compositores Queiram participar Desses festivais Grandes poetas Começam cada vez mais A ver a canção popular Como veículo Para suas ideias E suas mensagens Isso vai criando Um estofo Muito robusto De adensamento poético Para essa canção popular brasileira E é nesse contexto Que funda-se A MPB Que é esse balaio Etéreo Que aceita rock Aceita samba Aceita forró Aceita música regional De qualquer lugar Não tem muito Uma definição de gênero E aí está Bitomania O iê 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 Aqui no Brasil Tudo isso Criando esse caldo Dicotômico Entre um círculo Que ao mesmo tempo Vicioso E virtuoso Virtuoso Porque o samba Camaleônico como é Com o gingado Que ele tem Ele se ocupa Dos espaços Ele vai Sendo levado Pelos Pelos veículos Para onde for Vicioso Porque aquele saquinho De especiaria Que era Uma conexão ancestral Ele vai se diluindo Num chá Adossado artificialmente Já um pouco mais aguado Para ficar Tolerável Para os paladares Embotados E mais distantes Do samba Bom Um pouco antes ainda O que acontece É a ruptura democrática Do golpe militar De 64 Que eu não posso Deixar de lembrar E que se aprofunda Com o AI-5 Em 68 Com isso As metáforas As imagens Vão ficando mais cifradas Para driblar A censura prévia Pai Afasta de mim Esse cálice E a MPB Vai se estabelecendo Como uma grande Linguagem nacional Destacam-se três Talvez Dessa geração de ouro Da MPB Caetano Gil E Chico Que se você perguntar Aí afora Esses caras são sambistas Provavelmente A maioria das pessoas Vai dizer que não Apesar de que Desde que o samba É samba É assim Apesar de que O Rio de Janeiro Continua lindo Apesar de você Amanhã De ser outro dia Aí sim O cacique de Ramos Uma revolução instrumental Estética Poética Harmônica Uma reconexão ancestral Porque eram partidos altos Muitos improvisos O repique de mão Inventado pelo Birani O banjo Incorporado pelo Almir Guinetto A linguagem da música Não tem uma resposta Uma resposta simples Se é bom Se é bom ou se não é Não Ele aconteceu Simplesmente Então se você Pega e analisa As harmonias Está tudo ali As influências Estão todas ali Mas é óbvio Uma reconexão Do gueto Com o samba Gerou também Todo tipo de preconceito E discriminação Tanto que o termo Pagode Que na verdade Designava essa festa Esse encontro Para falar de música Para fazer música Para cantar Ele foi taxado Pela indústria Como Uma espécie de divisor Entre o samba bom E o samba ruim O samba perene E o samba Que pode ser tratado De forma extrativista Claro De uma forma Absolutamente preconceituosa E aí chegamos Nesse caminho Da música popular Brasileira Que tem Do meu ponto de vista O samba Como linha mestra E eu me vi Nessa situação Me formando em jornalismo Percebendo que eu não queria Trabalhar em redação Que eu não queria Ser pautado por ninguém Percebendo que se Um dia eu quiser No futuro Entender esse Recorte de tempo E espaço O conjunto de canções Vai ser um recorte Muito mais fidedigno Do que o conjunto De matérias de jornal Por óbvias razões E aí durante a faculdade Fui sendo chamado Para fazer as minhas crônicas E o meu jornalismo Através da canção popular Como muitos outros Já fizeram no passado Inclusive Talvez através Daquela música Do Tom Zé Que fala Ó senhor cidadão Eu quero saber Eu quero saber Com quantos quilos De medo Se faz uma tradição E lá fui eu Me equilibrar nessa corda Bamba Que é o samba Sem muito medo De cair Porque eu sei que tem Essa rede da música brasileira Muitas vezes Uma rede tecida Por cordas Bambas Inclusive Aí cheguei na Lapa Ali no início dos 2000 A Lapa Está voltando A ser a Lapa Com uma geração De gente Afim de Descobrir Debulhar Esse universo Esse cancioneiro do samba Com a música que eu faço E com as músicas que eu canto Eu viajei o Brasil todo Muitos lugares do mundo Gravei discos Projetos audiovisuais Toquei em muitos palcos Conheci Ídolos meus Que viraram amigos Professores Íntimos meus Tive esse privilégio De perceber Que eu estava De alguma forma Fazendo parte De uma linha Que é muito mais Do que simplesmente A história da música brasileira É uma linha Que enxerga Uma transformação De um Brasil possível Pela ótica da música Do ponto de vista Da terra Quem gira É o sol Do ponto de vista Da mãe Todo filho É bonito Do ponto de vista Do ponto O círculo É infinito Do ponto de vista Do cego Sirene É farol Do ponto de vista Do mar Quem balança É a praia Do ponto de vista Da vida Um dia É pouco Guardado No bolso Do louco Há sempre Um pedaço De Deus Respeite Meus pontos De vista Que eu respeito Os teus Essa é a minha história A minha história Da música É uma maneira Que eu vejo isso Com todas as omissões Que cabem Em 18 minutos Todos os privilégios Que cabem A quem conta a história Mas fique você A vontade Para contar a sua Obrigado 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 Obrigado